Uma bela árvore vivia em um bosque na região nobre da cidade, onde um dia reinava gigante. Matos Alen era o seu nome, sobrenome Pinheiro, e fora casado com a senhora Jequitibá. Jequitibá estática, sem ter para onde correr, fora ceifada pela serra de um serrote, lacerada pelos fios de uma foice, que nem a altura dos seus ramos, nem seus vinte andares, foram capazes de se fazer temer e a ruimdade apaspar. Os nossos cuidadores morreram bem antes. Seus ramos, porém, queimaram pólenos, viraram costas para nós, disse Matos Alen, enquanto absorvia um mijo pereba de um vira-lata que por ali passava. Sua companheira, na melhor idade, fora carbonizada por um relâmpago de impassibilidade, como se fossem restos de paus em piras de São João. Matos Alen do alto reconhecer aquele, eis de Nálidos, aquele que por conselhos malignos negou de nós a vida. Porém, antes que tivesse glória em seu reino de pedras, fora ceifado também. Assim que o rachador deu o último golpe, não teve a felicidade de outro suspiro. Matos Alen juntou suas forças, caindo por detrás do corte, ferindo de morte o ordinário leitor. As pessoas que prejudicam o meio ambiente, por eles serão vingadas. Atualmente, vocês viram? Atualmente, eu sou um bom monstro. Atualmente, eu sou um bom monstro. Irmão, por isso que é uma! Mais uma! Obrigado.